Oi gente, olha eu aqui, hoje é dia de faxina nessa casa, vamos começar varrendo, porque tá tenebrosa a coisa, então vamos limpar, comecei pelo quarto, comecei varrendo, arredando cama, trocando de lugar, roteiro, cômoda, tive uma mudança em todo o quarto. Tava meio bagunçado, meio não, tava bastante, gente, do céu, aí eu comecei varrendo, depois passei com a missão, aí eu fui trocando as coisas, e assim foi, durante o dia. Aí, eu tava meio terminando de arrumar as coisas, acabei esquecendo aqui adiante, vocês vão ver, eu acabei deixando a câmera pra parede, lá em cima no teto. Eu tava mudando algumas coisas, então tava ruim o telefone na posição e eu não tinha visto, mas agora já começa a melhorar, tá gente? Voltei, tô suando, olha só o que eu fiz, a proeza, olha a bagunça da cama. Eu peguei o roupeiro que estava, roupeiro aqui, que estava naquela parede lá e passei pra essa. Vou mostrar pra vocês quando tiver prontinho o quarto, ajeitadinho, pra vocês verem como ficou, tá? Beijão. Oi galera, voltei aqui, tô no suador, mas limpei o quarto, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o quarto. Deixa eu só virar a câmera aqui. Ó gente, eu troquei todo o quarto, tá? Antes a cama era deste lado aqui, onde estava o roupeiro, e o roupeiro era lá naquela mesa. Pra cá. Aí eu troquei, deixei ele assim, depois eu vou arrumar os travesseiros, deixei pra pegar um ar. Arrumei todo o roupeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, a minha parte do roupeiro, eu arrumei. Ajeitadinho. A parte do Everton. E aqui, dobrei as roupas. Aí tem aquelas badulac dele ali, que ele vai arrumar depois. E tem a parte dos cabides, que eu também ajeitei, ó. Pra vocês verem. Tudo ajeitadinho. Fiz tudo sozinha, gente. Olha. Aí aqui nesse cantinho, eu coloquei a cômoda. Depois eu quero botar um espelho aqui. Mas o espelho, eu vou comprar um pequeno, só pra colocar aqui. Depois eu quero botar um espelho grande, já pedi orçamento pra fazer lá naquela parede. Porque daí vai ficar bem bonito o quarto. E quero arrumar a cabeceira da cama também, né? Que ficou meio morto aqui. Agora eu vou começar a decorar, ajeitar o quarto. Pensei em botar ali naquela mesinha, uma flor. Com a anjinha de flor. Pra dar uma vida pro quarto. Agora, gente, que eu finalizei o quarto. Já tirei pó, já passei o pano no chão. Eu vou para a cozinha. Olhem a minha cozinha como está. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou secar toda aquela louça ali. Juntar o lixo. Lavar essa loucinha que tá aqui. E limpar o fogão. Porque o fogão tá emundo. Botar o restante da comida fora. Né? Que já tá... Que não dá pra utilizar de novo, né? E aí, vou organizar aqui. Quando tiver tudo ok, eu mostro pra vocês como é que ficou. Certo? Então, gente, o quarto ficou assim. Depois eu vou colocar as franhas no travesseiro. Arrumar na cama. Aí eu arrumei a sala também, ó. Ficou ajeitadinho. Nossa mesa. Tava escutando uma musiquinha enquanto arrumava a casa. Aí eu arrumei a estante. Tudo bonitinho, ó. E aí, aqui o nosso sofá, o nosso puff. E a cozinha também ficou um brinco. Tudo ajeitadinho. Eu arrumei os armários também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Organizei todas as prateleiras dos armários. E aí, aqui também, eu organizei o copo, o prato, os portamentos lá em cima. Aqui, eu arrumei o liquidificador, mixer. Aí, aqui nessa outra, vem a fritadeira, a batedeira, a sanduicheira. Aí, aqui tem o forno, o micro-ondas, o forno. Aqui, eu deixei só pros potes, ó. Organizei assim. Tudo ajeitadinho. Aqui, eu deixei pras panelas. Ajeitadinho. E desse lado aqui, eu arrumei essa bancadinha, que seria o nosso fogão novo. Mas, a gente achou melhor deixar e ficar como uma mesinha, pra gente preparar os alimentos. Aí, aqui, eu deixei algumas coisinhas, né? Que a gente mais utiliza ali. Aqui ficou o fogão. Limpei, que tava imundo, vocês lembram? No começo do vídeo. E aqui, é o meu fogão, meu botijão e o secador, que eu não utilizo mais. E aqui em cima, nesse armarinho, eu tinha um monte de sacolinha, gente. Aí, eu peguei e deixei todas as formas aqui, dos bolos. As sacolinhas que eu tinha deixado nesse armário aqui antes, agora eu vou fazer elas dentro de um pote de sorvete, que eu vi na internet, que daí fica organizada. A gente faz, tipo, um rolinho, sabe? Eu vou fazer pra organizar. Tá, gente? Agora eu vou tomar um banho, limpar o banheiro e já volto aqui com vocês. Beijão. Até mais. Oi, gente. Voltei. Tomei meu banho, limpei o banheiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar a luz. Ó. Banheiro é pequeno, deixa eu virar aqui pra vocês. Limpei o banheiro. Troquei o lixo. Passei um paninho. Limpei lá o box também. Deixa eu virar aqui. Gente, aqui tá se armando com o temporal agora. Foi o quanto eu conseguia limpar. O quartinho da bagunça vai ficar pro outro dia. Aí eu faço o vídeo mostrando pra vocês, tá? Beijão. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente, que eu nunca tinha feito ainda, sobre a faxina, né? Que eu saia da casa. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir lá, tá? Beijão. Um bom final de semana pra vocês.